Meu nome é Raquel, eu sou mãe do aniversariante Eduardo, tudo. Ele é tudo pra gente, ele foi sonhado, foi planejado, ele é tudo, tudo na nossa vida. Um homem muito bom, não só pra gente, mas pras pessoas de fora também. Eu acho que é criar num mundo em que muitas coisas vão contra o que a gente acredita. Eu acho que isso vai ser o maior desafio. Quem é ele? Eu acho que é isso, que ele é exatamente o que a gente sonhou. Eu quero dizer que você foi muito planejado, foi pedido a Deus e que você é a realização do nosso maior sonho.